Um acidente na rua Doutor João Caruso, no bairro industrial Entre um Automóvel, uma motocicleta deixou o motociclista ferido na tarde desta sexta-feira. De acordo com populares, a moto que seguia pela via principal foi atingida pelo automóvel que vinha em uma rua lateral. Com a força do impacto, a motocicleta ficou embaixo do carro. Já a condutora foi arremessada a alguns metros do local da batida. A motociclista foi socorrida pelos serviços de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU e encaminhada para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Os dois veículos têm placas de Erechim.